Com a vitória dos ticos, como os costa-riquenhos chamam carinhosamente a seleção deles, os torcedores fizeram uma grande festa nesta sexta-feira na Arena Pernambuco. O time garantiu a classificação para as oitavas de final. A Costa Rica é um pequeno país, mas com um grande futebol. Agora vamos fazer história, vamos ganhar na Inglaterra. E já tem gente sonhando com a grande final. Essa é a Copa Latino-Americana, vamos chegar à final, Costa Rica e Brasil. Mas não vamos ganhar, vamos empatar com o Brasil. Dois campeões mundiais, Costa Rica e Brasil. Uma resposta diplomática. Mas será que os jogadores da Costa Rica pensam assim? Antes da final, ainda há um longo e difícil caminho a ser percorrido. Nesta terça-feira, no Mineirão, o time encerra a participação no Grupo D contra a Inglaterra.